Eloy, hoje, o que vamos falar? Vamos falar de tecido. O serviço de tapeçaria, hoje, essa mão de obra, parece que cada vez vai ficando mais tinta, né? Mas eu adoro esse serviço porque eu consigo trabalhar com todo o material de acervo do cliente. Então a gente traz o sofá, a poltrona de família, a gente consegue ainda manter esses valores familiares revestindo e criando novas composições. A gente consegue fazer isso, claro, com todo um produto novo, mas o que é bacana é você conseguir fazer isso com o próprio material do cliente. Porque às vezes até ele mesmo se surpreende. Aquilo que ele achava que ele nem ia utilizar, a gente está utilizando nessa sala. Essa composição, que a gente já até viu em outros programas, é a estampa forte do sofá, coordenada com almofadas, com os tecidos que a gente vê do detalhe da poltrona, você vai ver sempre ele ou no chale da cortina, ou numa poltrona, numa cadeira da sala de jantar. Então a gente faz uma união desses coordenados e espalha por todo o ambiente, deixando ele totalmente harmônico. Eu acho que fica muito harmônico e muito bonito. Que bom! Gostou? Gostei muito. Que ótimo! Até o próximo programa. Até o próximo programa.